Salve galera, tô com a classe planetária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui, deixa eu colocar aqui na bancada Modificações raras, beleza? Do arco, tá? Nessa conta aqui, eu tô na minha conta do zero, tá? Eu gravei um vídeo aqui mostrando essa modificação que eu consegui, tá? Na minha conta principal, com um bug secreto, beleza galera? Agora eu tô com uma caixa aqui de modificação, vou pegar essa do facão aqui Eu peguei essas duas do arco primeiro, apareceram elas duas, cara Eu falei, ah mano, sabe de uma coisa? É aquela coisa que o arco, eu não gosto muito de usar o arco e flecha, né galera? Mas eu falei, mano, essas modificações elas são extremamente raras, tá? Que é essa corda composta, que ela confere habilidade ativa ali, né? Deixa eu colocar aqui, peraí Vamos fazer essa, eu confere habilidade ativa, tiro a queima-roupa, né? E essa outra aqui também, mira laser, tá? Mira laser a gente até consegue lá na fazenda e tudo mais Essas aí Porém, nesse pacote de projetos raros, cara Ela é bem mais, digamos assim, mais fácil de vir do que na fazenda Que nem a do facão, né mano? A do facão ali, pelo amor do, mó cota E eu não consegui E tem essa outra aqui que eu também vou mostrar pra vocês, tá? Que é o taco Que confere habilidade ativa Eu vou entrar na minha conta principal Pra mostrar, né? Essa daqui eu já tenho Aqui só tá faltando mesmo de raro Eu acho que a do facão, a do taco eu já tenho Vamos ver aqui agora como é que funciona Essas aqui do arco e flecha, tá? Vou colocar aqui Beleza, já vou salvar Eita, pegou dano que isso aqui causa, cara O arco, será que vai ficar forte? Só que não, não muda nada o DPS, mano Isso é louco Vou salvar ela aqui, beleza? Vou modificar E essa daqui que a gente fez agora, tá? Acerto crítico e alcança Agora vai ser bom pra destruir as torretas, né? Tá faltando uma aqui, mano Pra poder tá fazendo Essa daqui, ó Não tenho ela? Deixa eu ver É, não tenho Ali, pronta Vou ver qual que é o material Acho que eu não achei ela ainda, tá? Ficou faltando Modificação rara aí Azul, tá? Beleza? Então, ó Caraca, mano Sucesso Vamos ver ela em ação, cara? Ó lá, ó Gostei, gostei Vamos ver ela em ação Acho que aqui mesmo não vai ter nenhum zumbi, né? Deixa eu... Vamos lá no mapa lá Na mata de pinheiros Pra gente ver essa modificação Ela carrega rápida, ó Tá, pega, caixinha Vamos lá dar uma olhada Como é que funciona Enquanto de dano Ela vai retirar ali Do zumbi, mano Gostei, hein? Vamos lá Beleza? Então chegamos no mapa aqui Tá, galera? Ela vai ser boa pra caçar, né, mano? Quando você for pegar Comida Matar os cervos ali Vamos lá Opa Eita Não tem nenhum dano especial assim Eu gostei dela Mas fraquinha, tá, galera? Fraquinha Beleza? 17 de dano ali Vamos ver como é que é boa pra caça Ó Caraca, ficou com 1 de vida Ah, mano Ela é boa Mas eu acho que Por isso que eu não gosto muito de usar Ó lá, galera Por isso que eu não gosto de usar o arco e flecha, cara Ele não tira dano nenhum, mano Praticamente É só aquele tipo de modificação assim Tem que colocar também a outra lá Pra ver se ela fica um pouquinho mais forte, né, galera? Mas, nossa, mano Que fraqueza, velho Vamos chegar mais... Ixi, já usei habilidade Vamos chegar um pouquinho mais... Vamos entrar na minha conta principal agora Pra eu mostrar pra vocês Esse... Ai, eu não tô falando o bug secreto, galera Pra você saber como é que faz 25 de dano Pra você ver como é que faz 13 Entrei nos grupos, tá? Pede o link É... O bug é aqui, tá, galera? Pra poder tá fazendo aqui nessas caixas aqui Ó, deixa eu ver Tá vendo esses projetos aqui? O bug é nesses arquivos de projetos raros, tá? É só entrar no grupo e pedir o link Eu gravei um vídeo falando sobre isso, tá? E no Discord Você vai encontrar na parte de avisos Vai ter na parte do Telegram também Grupo do Facebook Tá tudo lá, tá? Eu gravei um vídeo, hein? Mostrando como que faz Pra você estar assistindo esse vídeo Deixa eu entrar na minha conta principal aqui agora Pra gente estar utilizando a habilidade do Taco Pera aí, ó lá Mano, eu vou falar pra vocês, cara Eu peguei essa habilidade aqui mesmo Só pra falar que eu tinha as habilidades mais raras do jogo, assim Porque, cara Não gostei muito, não Vamos lá Eu já não gosto do Arc Flash, né? Mas teve um alcance bom também Então vai ser bom pra destruir torreta no bunker e tudo mais Tá? Fazer eliminação de selvagem na fazenda, né? Basta você ver o dano dela aí Deixa eu abrir aqui minha outra conta Prontinho, galera Tô aqui já na minha conta principal Certo? Eu já deixei tudo pronto aqui o craft Vou mostrar aqui pra vocês Eu não tinha Eu acho que nessa conta aqui Eu não tenho do Arc Flash Deixa eu ver Do Arc Flash eu não tenho Não tenho ela Tenho essa daqui rara E eu tenho aquela outra lá também, né? A Dark Flash eu não tenho E tá faltando também da VSS Eu, pra mim, eu tinha Não tenho, não Aqui tá faltando uma da VSS Mas da VSS a gente consegue lá da delegacia, né? O restante das modificações Criou que eu já tenho tudo aí Beleza? E essa do Taco eu também não tinha Consegui aqui no bug secreto Tá, galera? Ela apareceu Eu falei, ah, como não tem Vou ficar ferro, né? Peguei a modificação rara do facão também, tá? Então, cara Tá ajudando demais Rapaz, rapaz Devia ter uma forma mais fácil De a gente colocar essas coisas aqui, né? Essa daqui ela confere a habilidade ativa também Que vai causando ferimento nos zumbis, né? O único ruim, galera É que em temporada Eles tem que arrumar alguma dessas coisas aqui, né? Quando a gente faz a eliminação dos zumbis Com esse sangramento Perfeito Vamos colocar aqui Ele não conta, mano Não conta ponto, né? Felizmente, hein? Beleza? Ó, agora sim Vamos colocar essa daqui, ó Feridas abertas E essa outra É, mano Esse taco aqui é ruim pra caramba Nem sei se esse aqui ainda tem Se tem no jogo esse taco aqui Não sei Modificar Se tiver eu ainda Eu também não tenho Ah, não Deixa eu... É, pra falar a verdade Deixa eu olhar ali Que tem um taco Que ele tem as melhores modificações Deixa eu ver aqui Ou pelo menos era pra ter, né? Mas... Cadê? Eu acho que ele tá aqui, ó Não, tá naquele outro baú ali, ó Tem um que eu peguei aí da temporada Que ele veio com as melhores modificações, né? Cadê? Tá naquele outro baú ali Poxa vida Ô, meu pai Cadê? Aqui, ó Tá nesse aqui Aqui, ó Será que é modificação? Poxa Ah, tem sim Tem sim Cabo defensivo, tá? Essa daí Tá faltando aquela modificação azul pra mim Vou abrir Vou... Eu não sei se ele vem na fazenda E também mesmo se viesse, cara Não é modificação É Tá faltando, né? Tá faltando Então não tenho todas ainda, tá? Galera Tem algumas modificações aí Deixa eu ver se tem algum zumbi aqui Pra mostrar pra vocês Senão a gente vai no mapa lá fora, tá? Caramba Sempre tem com um zumbizinho aqui por fora Aqui, ó Mas não tem Eu vou lá no mapa lá de pinheiros Pra poder estar mostrando pra vocês Essa habilidade Como é que ela funciona Beleza? Já aproveitei e mostrou o lealti aqui Passa o cachorro cansadinho ali, ó Vamos lá Vamos lá no mapa lá Pra gente poder estar mostrando Tá, que dará? Bora Chegamos aqui, tá, que dará? Agora vamos ver aqui Opa O Tango Zumbi junto ali Já veio logo um porãozinho aqui, maroto Pra verificar se tem algum zumbi aqui sozinho, ó Pra gente poder estar fazendo esse efeito com ele Ó esse aqui, tá, que dará? Lobo cinzento, ó A gente acerta ele Ele confere habilidade ativa ali de sangramento, tá vendo, ó? Vamos ver se a gente consegue acertar outra aqui E ela carrega bem rapidamente, ó Eu tipiquei as duas, tá? De excesso demais Agora eu tenho essa habilidade aqui também que tava faltando Olha aí Ufa, a gente tira trinta e seis, ó E ele vai causando, acho que é vinte e cinco de dano, tá? Que ele causa depois da gente ter acertado o inimigo, tá, galera? Deixa eu ver aqui se tem algum de oitenta de vida Tudo zumbi fraquinho Vamos ver se a gente encontra um de oitenta de vida Pra vocês poderem ver aí Mais ou menos a quantidade de energia que tira, tá? Caraca, tudo zumbi de pequeno, né? Quarenta de vida Vamos ver se a gente chama esse daqui, ó Quarenta, caraca, sério Olha lá, agora sim Tem um de oitenta aqui Só pra vocês poderem analisar aí melhor e tal, ó A gente acerta um Tirou trinta e seis, ó E ele provavelmente vai morrer Não, ele tá com mais de vinte e cinco de vida, tá? Então ele vai tirando ali de cinco e cinco Beleza? Então a habilidade muito boa É se você pegar o zumbi por de trás também, mano Vai ser poucas ideias aí pra ele Pensei que tinha trazido a disparo propagada Mas eu tava na conta do zero com ela, tá, galera? Então comenta o que você achou Entra nos grupos aí Pede o link, tá? Pois esse book ele vai ficar secreto Durante um bom tempo Pois ele é muito overpower A Kefri não pode descobrir Esse book aí Também considera deixar seu like Se você assistiu até aqui, tá, galera? Deixa aí, se você é novo no canal também Já se inscreva Marca as notificações Pra você não perder De nenhuma novidade, tá? É importante que você deixe seu comentário Sobre o que você achou do vídeo Que eu sempre leio E respondo todo mundo, tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui! Tchau, tchau, tchau